A partir das 19 horas deste sábado, o Terreiro do Forró vai se transformar em um espaço de um grande encontro religioso. Católicos e evangélicos vão se unir no drive-in quebrando barreiras. E o que é o quebrando barreiras? É exatamente a união entre católicos e evangélicos que juntos tem o mesmo objetivo, louvar e engrandecer o nome de Jesus. E hoje vai estar acontecendo esse evento de evangelização através da música, que também tem um cunho social. Quem vai explicar para a gente como é que vai funcionar, como é que vai acontecer esse drive-in, são os fundadores do projeto Igor e Cleidson. Igor, como foi que vocês pensaram em fazer esse evento, esse drive-in quebrando barreiras? Que a inscrição é uma cesta básica que vai ser revestida por um projeto social que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade. Oi, tudo bem? Olha, no começo do ano a gente teve a oportunidade de aparecer Felipe para a gente estar saindo nas ruas com o trio. Depois que a gente saiu algumas vezes, a gente teve a oportunidade de começar a pensar em fazer um evento maior, grandioso. E aí teve assim, a gente conversou, chegou a uma conclusão, disse quem sabe a gente não faz um drive-in. Pronto. A gente conversou bacaninha, aí teve essa oportunidade, a gente se reuniu e estava realizando esse tipo de evento. Durante essa conversa apareceu pessoas que iriam apoiar e entre elas apareceu o projeto CD Luz, que é um projeto que eles trabalham com uma forma de ajudar as pessoas carentes, com alimentação, levar cicha básica, você está entendendo? Juntou com o nosso projeto religioso que une católicos e evangélicos, que é na participidade espiritual, espiritualidade, e acabou dando certo. Então, basicamente, o projeto hoje está nesse sentido espiritual, religioso, que a gente aproveitou o momento de pandemia para estar levando a igreja até as pessoas, independente se seja católica ou evangélica. Exatamente. Cleiton, vocês além de serem os fundadores do projeto Quebrando Barreiras, vocês também são vocalistas da banda. Como é que vai funcionar esse show musical aqui de evangelização e que quem participar vai estar ajudando outras pessoas? Exatamente. A nossa alegria no coração é imensa. Desde o começo, como o Igor falou agora há pouco, tivemos a oportunidade de encontrar pessoas que nos ajudaram a realizar. Quero desejar a todo mundo que vai participar conosco que venha de verdade com o coração aberto, porque o show, do início ao fim, será totalmente voltado para fazer com que você tenha um encontro pessoal com o Senhor. Não só nós, como cantores, como fundadores, não, mas a todo mundo que está servindo, a todo mundo que está coordenando equipes. Nós ganhamos de verdade, no nosso coração, de Deus, pessoas que realmente apoiaram, no caso Vinícius, Carla, Gustavo, Felipe, que estão na coordenação do Drive-in. Sem eles, nada aconteceria. E o principal, sem Deus, não chegaríamos a lugar nenhum. Muito obrigado pela oportunidade de falar do evento. E venham, se inscrevam, a todo mundo que está vendo agora, se inscrevam, façam mesmo a inscrição, tragam as famílias de vocês, porque não só a fome será saciada, mas a sede do Espírito também. Deus está conosco. Meninos, e a inscrição já está rolando há uma semana aí, no Instagram, do projeto Quebrando Barreiras 1. São cerca de 300 vagas de carros que podem estar aqui no momento. Então, quem ainda não fez a inscrição, pode fazer e também no momento do evento, se tiver vaga, também pode participar. Exatamente. Tendo a vaga, nós temos o estacionamento, devido à pandemia, devido a tudo, só podemos colocar 300 carros no interior do forró. Abri um parênteses, o nosso amigo Sali Júnior, foi ele que conseguiu toda essa articulação com a Prefeitura, com os órgãos que a gente pudesse fazer o evento. E devido à ordem dele, que veio de lá para nós, só 300. E temos vagas ainda, então, passou, viu, tem a vaga, vem curtir com a gente. Então, passa aí o endereço do Instagram, onde as pessoas podem ir lá na bio, fazer sua inscrição, e uma cesta básica, você já pode vir participar. Certo, pronto. Você vai lá no Instagram do projeto Quebrando Barreiras 1, lá na bio, tem um link, você vai fazer sua inscrição, vai colocar o nome do seu carro, vai colocar seu WhatsApp, e lembrando que é uma cesta básica por veículos. Caso você chegar na hora e não trouxe a sua cesta básica, você pode comprar o Vale Sexta, que já vai estar revertendo para o projeto Ser de Luz. Qual o valor do Vale Sexta? 60 reais. Então, está aí, gente, o convite, a partir das 19 horas, aqui no Terreiro do Forró, o drive-in do projeto Quebrando Barreiras, em parceria com o Ser de Luz. Uma cesta básica, você participa de um super show de evangelização, onde você vai estar louvando, agradecendo, tendo aquele encontro com Deus. Então, aqui no Terreiro do Forró, se você ainda não fez sua inscrição, vai no Instagram, quebrando barreiras 1, e participa. Então, vamos lá.